Existe um lugar neste planeta em que poucos têm o privilégio de poder observar a natureza tão de perto. Agora, graças ao avanço da tecnologia digital, todos em qualquer parte do mundo poderão compartilhar dessa experiência. O BIO, Observatório da Biodiversidade. Seus olhos e ouvidos mergulhados na natureza. No Centro de Estudos da Biodiversidade, na Reserva Bertari, as câmeras de vídeo de segurança são utilizadas para outro fim. Observar a paisagem e a fauna da Mata Atlântica 24 horas por dia. Aqui, nos últimos anos, foram registrados fenômenos naturais. E descobertas de novas espécies de seres vivos, até então desconhecidos para a ciência. A gravação da vocalização da rã rajada, feita pela primeira vez na natureza. A primeira descoberta na América do Sul de larvas de mosquito que emitem luz azul. E comportamentos inusitados da fauna, como o banho do tatu. E o ataque do lagarto, com milhares de visualizações da internet. Os estudos e descobertas realizados na Reserva Bertari, foram publicados em revistas científicas internacionais, como a Science e a Scientific Reports. O que tem atraído pesquisadores, voluntários e visitantes do Brasil e do exterior. Nosso sonho é ampliar nossa rede de monitoramento para cada um dos biomas do Brasil. Gerar conteúdos educativos e de divulgação científica para as redes sociais e, assim, contribuir para a valorização da nossa biodiversidade. Queremos também aprimorar as novas tecnologias para podermos registrar insetos e outros pequenos organismos em tempo real. filmar fenômenos microscópicos e monitorar seres bioluminescentes e florescentes. Queremos criar parcerias com você, que sabe que conservar nossa natureza é conservar nossa própria vida. filmar